Fala Extra, de novo vocês, né cara? Vocês não me deixam em paz, né cara? Ano passado vocês botaram que eu tinha 60 milhões, né? Quando eu tinha viajado pra Itália. E agora eu tô duro? Como é que é isso? Só pra ver que vocês são muito mentirosos. Mas eu não esquento não com isso não. Entendeu? Tem muita coisa pra esquentar. Tá? Vocês vivem de polêmica. De falar merda dos outros. Mas enfim. Em vez de se focar nessas crianças que se foram lá do Flamengo. Vocês ficam querendo assunto pra falar merda dos outros. Então foca neles. Não foca em mim não. Foca neles porque eles precisam de carinho e apoio de todos nós. Tá? Então fica aí um aviso pra vocês. Que eu acho que isso não existe. Mas tudo bem. Tchau. 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 Tchau.